Um outro assunto importante, mas preocupante, mais de 160 mil novos casos de câncer de pele devem ser registrados no Brasil só este ano. E segundo o Instituto Nacional do Câncer, a maior incidência da doença será entre os homens, que normalmente não se previnem. O conselho é antigo, mas tem tanta gente que a indignora. Você passa protetor solar? Não, não tenho costume. Nunca? Não. O senhor lembra a última vez que passou um protetor solar? Não tenho lembrança, desde jovem. Mas não é brincadeira não, seu Francisco, são justamente os homens que têm mais se descuidado. Prova disso é que o número de casos de câncer de pele entre eles é maior do que entre as mulheres. Dados do Instituto Nacional de Câncer mostram que só neste ano, 165 mil casos devem surgir no Brasil. Os homens acham que não tem necessidade. É, enfim, é uma falta de informação. Muitas profissões ditas masculinas ou no predomínio masculino têm maior exposição solar. Então é o pescador, é o indivíduo que faz jardinagem, é o indivíduo que faz esporte, pintor de parede. Então ele acaba pedreiros e tal. Então ele acaba se expondo em demasia ultravioleta mais do que as mulheres. O câncer de pele é o mais comum no país, mais até que o de próstata e o de mama. A doença é causada principalmente pelos raios ultravioletas, que penetram na pele e fazem as células crescerem de forma descontrolada. Tem o melanoma, que é um câncer da pele mais agressivo e mais grave, que felizmente a incidência dele gira em torno de 5%. Por que mais grave? Porque o melanoma pode dar metástase dos cânceres não melanoma. O basocelular, que chama carcinoma basocelular, é um câncer. Mas só que ele raríssimamente dá metástase. Então se você tira a lesão, ele só aumenta por contiguidade. O sinal de alerta para os dois? Verrugas, feridas que não cicatrizam e o mais grave, pintas desiguais que não param de crescer. Para evitar o câncer de pele, o melhor mesmo é a prevenção. Fuja do sol nos horários mais críticos e use filtro solar todos os dias, mesmo que eles estejam nublados. O efeito dos raios solares é acumulativo. Por isso, os cuidados devem começar cedo. Quem tem o hábito de passar filtro solar desde a infância, reduz em 80% as chances de ter câncer de pele lá na frente. Valdemar leva os cuidados com a pele muito a sério. O dia pode nem estar tão ensolarado assim, mas ele não sai de casa sem protetor nem boné. Câncer de pele é uma coisa que é acumulativa. Se não usou protetor solar ou não usou boné, uma forma de se proteger, fatalmente vai desenvolver essa doença que é completamente evitável.